www.tvsul.tv.br Esse é o endereço do novo site da TV Sul. Com uma proposta de site dinâmico e atualizável, os internautas poderão encontrar na rede as reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da emissora. O telejornal da TV Sul é exibido três vezes ao dia. A primeira é às 11h30 da manhã, com reprise às 13h e às 19h. O conteúdo apresentado no Jornal da TV agora está disponível também na internet. Se você perdeu uma reportagem da semana passada, por exemplo, agora poderá assisti-la no novo site. O novo site apresenta um menu com as diversas editorias. Ao clicar em Cultura, por exemplo, o internauta tem acesso às reportagens relacionadas àquele assunto. Na página inicial também estão os destaques da última edição do jornal. No canto esquerdo da página há também um slide com 12 reportagens que merecem foco especial. Para assistir a essas reportagens, basta clicar no link desejado e em seguida dar o play. A proposta desse novo site é trazer para o telespectador uma segunda opção depois da televisão. Ele é um site muito mais interativo, ele é um site que traz mais informações, ele está com uma cara nova, mais moderno. O primeiro telespectador a ter contato oficial com o novo site da TV Sul foi Carlos Henrique. Ele acompanha o trabalho da emissora desde 2005. Em 2008, inclusive, participou de uma reportagem sobre a audiência do telejornal. Eu sempre acompanhei, principalmente desde quando ele inaugurou, porque assisti a inauguração. Estou atento às notícias, de repente aparece, não está assistindo. Fala, liga na TV Sul que está acontecendo isso. Agora, quase três anos depois, Carlos Henrique continua ligado na TV Sul e após ter acesso ao novo site, aprovou a proposta. Muito bom, porque matérias que às vezes eu não poderia estar vendo, hoje eu posso ver no site. Eu entro no site, vou rever a matéria. Ou ver até a mesma matéria que eu perdi no show. Além do acesso aos vídeos, o novo site permite também que os internautas comentem o assunto apresentado na reportagem. Essa interatividade foi aprovada por Carlos Henrique. É bacana, isso foi interessante. Muitas vezes, uma matéria é complementada com uma informação do morador. Isso acho que vai ser o grande diferencial desse novo site da TV Sul e isso vai enriquecer tanto para nós quanto para os outros telespectadores que vão poder usufruir desses comentários que são postados ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí